Dianne, logicamente, é a pecado da inveja e a Inanatsuno Taizai é a famosa gigante e atual rainha dos gigantes também. Mas o quão poderosa é ela, Inanatsuno Taizai, exatamente? Bom, vídeo de hoje vamos comentar exatamente sobre isso. Sejam muito bem-vindos para um outro episódio dos mais fortes. É Inanatsuno Taizai bem aqui no meu canal. Hoje é um episódio totalmente dedicado à nossa Dianne-sama. Acaso você queira conferir a história da Dianne até o momento, é só clicar no cardzinho que deve estar aparecendo para você nesse exato momento, beleza? Sem mais delongas, vamos começar com tudo. O objetivo principal desse vídeo é para você não subestimar a Dianne, beleza? Por ela ser uma membra dos 7 Pk dos capitais, logicamente. E isso já coloca a Dianne em um patamar bastante elevado se a gente comparar a maioria dos personagens principais de Inanatsuno Taizai, logicamente, né? Tem um monte de bucha de canhão em Inanatsuno, essa é a verdade. Mas retomando aí para a Dianne, por ela ser uma gigante, claro, fisicamente ele é bastante poderosa. Já vimos ela socando o solo sem muito problema e também sem sentir nada. E claro, ela também é absolutamente resistente. No começo da série vimos ela sendo capaz de basicamente estancar o trovão do Giltander. Ela sofreu também muito nas mãos do Dreyfus, que a empalou constantemente. E mesmo assim, a Dianne estava lá firme e forte. Quando ela ficou com um tamanho mais humano, né? Tanto é que ela acabou assumindo o alter ego de Matrona durante o Festival de Weisel. Vimos a Dianne bastante rápida, sendo capaz de até mesmo acabar com 10 homens em um segundo. E desde que ela era até mesmo pequetuxa, a Dianne já tinha uma conexão muito forte com a Terra, que é o elemento principal que os gigantes têm acesso. Se a própria Matrona, que era a mestra da Dianne desde pequetuxa, a Matrona sempre via que algum dia a Dianne ia se tornar a gigante mais poderosa de todas. E de fato, no fim da série, ela basicamente se torna. E só reiterando mais uma vez a Dianne aí na forma de gigante dela, vimos que a força física dela basicamente se iguala à força física do Meliodas, já ali no começo da série, que é um bastante impressionante. A gente sabe o capiroto que o Meliodas é em combate. Graças ao tamanho dela, ela também consegue carregar o Girion, que é um bendito martelo gigante também. Quase ninguém consegue mover aquele negócio, ao não ser a própria Dianne. Reiterando que a forma de gigante dela também dá para ela uma resistência absurda. Vimos ela sofrendo muito na série, sendo perfurada, empalada, tudo. E mesmo assim, ela conseguia seguir durante o combate. E o feito de velocidade da Dianne realmente, a gente vê na forma de humana dela, quando ela se esquiva das flechas mentais do Golter, tá ligado? Que são rápidas para a caceta. E mesmo assim, a Dianne conseguia se esquivar delas com muita facilidade. E conforme a série foi progredinar, a Dianne também ganhou acesso à famosa dança do Dolor, que basicamente fazia com que a Dianne dançasse, sim, de fato, porém. A força, o poder, a resistência dela tudo aumentava enquanto ela dançava. Fora que a conexão que ela tinha com a Terra também aumentava drasticamente. Até mesmo a Melasco, uma membra dos Dez Mandamentos, falou que quando a Dianne parava de dançar, quando a força dela aumentava, a Dianne basicamente ficava ali no mesmo nível do Dolor, que é um outro membro dos Dez Mandamentos, o antigo Rei dos Gigantes, aquele gigantão de quatro braços absurdamente poderoso. E até mesmo o pobre próprio Dolor falava que, de fato, a Dianne tinha potencial para superá-lo em termos de poder e até mesmo em termos de ser um Rei melhor do que ele. A gente via que o Dolor, novamente, era um gigante bastante poderoso. No passado, o cara era capaz de enfrentar membros ali dos Dez Mandamentos casualmente. E indo agora para o arsenal da Dianne, o que ela tem de relevante? Bom, como ela é membra do Clã dos Gigantes, ela possui acesso ao poder da criação, que é basicamente a manipulação da Terra. E como a Terra está em, literalmente, todo santo lugar, a Dianne tem, basicamente, munição infinita. Durante a série, vemos a Dianne criando um monte de coisa através da Terra, desde golems gigantes até mesmo, estalacas de pedra, tudo, absurdamente tudo. Ou seja, mais uma vez, como a Terra está em todo canto, literalmente, do chão, a Dianne pode atacar um oponente sem mesmo o que o cara esperasse. É muito, mas muito quebrado. E assim como eu comentei agora há pouco, a Dianne também, claro, tem acesso à dança do Dolor, que, quando ela termina de dançar, ela ganha um power-up absurdo, sério. Na série, vimos que a Dianne estava ali na casa dos 10 mil, e quando ela fazia a dança, ela conseguia chegar na casa dos 50 mil de poder. É um power-up bastante expressivo. E durante a série, a gente nunca teve uma explicação exata, por exemplo, quanto tempo a Dianne pode dançar, se tem um limite de quanto ela consegue aguentar também com esse power-up. Ou seja, se for uma coisa ilimitada, se ela consegue dançar por mais períodos de tempo, se ela consegue acumular mais poder ainda, imagine a monstra que ela não se tornaria no futuro, hein, meu Deus. E, por fim, logicamente, a Dianne também tem acesso ao Girion, que é um martelo enorme de guerra, e também é o tesouro sagrado da Dianne. Imagine você sendo acertado por um martelão desse. Imagine, né, não vai doer nem nada, que isso. Realmente, na série, a gente viu somente personagens muito mais fortes do que a Dianne sendo capaz de resistir aos ataques aí do Girion, como o Dolor, ou até mesmo o Demon King, e por aí vai. Dessa leva em diante. O bacana do Girion é que ele também faz com que a conexão que a Dianne tenha com a Terra aumenta ainda mais, fortalecendo ainda mais as técnicas do estilo Terra que a Dianne possui, que é bastante bacana. E, bom, galera, basicamente é isso. Vídeozinho em mega especial sobre a Dianne. Espero que com esse vídeo você nunca mais ouse subestimar a Dianne. A nossa eterna gigantona dos animes não é fraca nem ferrando. Munição infinita, acesso à Terra, acesso ao Girion, e acesso a uma dança que torna ela mais forte a cada segundo, tá? Maluco, no comentário me diz aí qual o seu momento favorito da Dianne durante Nanatsu no Taizai e comenta aí que eu tô curioso. Muito obrigado a todos que assistiram o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar um likezinho que ajuda muito no engajamento. É novo por aqui, se inscreva no meu canal, faça parte da família. E, claro, ative também o sininho. Acesse o pé de um vídeo novo de Nanatsu no Taizai, bem aqui no meu canal. Até a próxima. Fui, valeu, paz! Tchau, tchau!